Minha gente, o André está ali, está com raiva de Mário, porque os homens estão comentando as fotos. Não é, porque os homens estão dando em cima, eu vou fazer o quê? Quem manda ser bonita, né? Ele é ciumento, aí ele fica de conversa com o grande, eu não posso ficar com você. Olhando para a tábua dos outros, né? Não é. Vai lá, Mário, vai. Vai ajeitar o bichinho, Mário, vai, que ele está muito trabalhador. As perninhas dele, como está finas. Você acha que você está fina também? Está mais galera dos outros. Ô, Mário. Você está ainda, meu amor? Eu não vou enganar com as pernas. Eu não vou enganar com as pernas. Eu não vou enganar com as pernas. Está nem me respondendo. O que vai? Ô, chefe, você está com raiva de mim? Eu estou nasci com raiva já. Mas eu não fiz nada, a culpa não é minha. Deve eu acabar aí para não comentar a minha foto, então... De quê? Você sabe, não venha não. Desde ontem, minha gente, desde ontem está com raiva de mim. Eu não sei o futuro, eu não fiz nada. Se eu me enganar. Você não me enganar? Ele está escondendo, ele está escondendo. Não quer mostrar para o povo, não, André, que você está com ciúme, não? Dos homens comentando as fotos dela. Quem? Um pia. Um pia. Ele sai lá. Cadê que eu venho aqui? Cadê? Mas tem um monte, gente, que se você não quiser, eles querem. Vai fazer como? Você quer ou você não quer? Então, rapaz, eu falei como? Tu vai parar, então? Não, você tem que dizer a eles, respeitar a mulher dos outros. Diga a eles. Se eu fosse, você pegava mesmo, André. Toma, meu celular. Eu não mentava você, não. Vai, toma. Bota a senha. Ó, dois minutos restam para todo mundo. Bota a senha. Eu sei dar a senha. O gente sabe, sim, bota a senha. Tira a senha que eu não sei não, meu filho. É com água, assim? Não, tira a senha. Eita, peixe. Quem manda é o André, tá vendo? Não, diga, aperta direitinho. Diga para o Pazú, amor. Tira a senha aí, por favor. Amorzinho. Na pedra, amorzinho. Na pedra. Ô, Mara, ele está querendo correr para a pedra do hospital, ó. Tu quer que eu morra, é? Não, vai tira a senha. A diária passou o quê? É só botar a cara, André. Desbloqueimar tua cara feita. Mas é a cara dela. Lembra da minha cara? Mas, André, olha aí. Por que eu fuçava tudo? Oxe, não, mas... Não, eu vou me sentar aqui, porque eu vou olhar sempre. Eu vou sentar perto de você. Olha esse escaba aqui. Olha aí, vai, o monte dando em cima de mim, vai. Liga aí, manda áudio para ele dizendo aí que eu sou sua. Ele está olhando, Mara, vai. Ela está olhando. Ela está respondendo, está vendo, André? Aí você aproveita e responde. Não, meu amor, mas olha aí, eu respondi o quê? Demais. Se ela estivesse vendo, ela não tinha dado o telefone, não. Agora deu o seu para ela. É. Pelo dele. Eu vou mandar dizer isso. Cadê? Vem. Quem sabe mexer nesse telefone dele? Ela disse que tem uma página que só tem foto de homem e de mulher nu. Ele mandando foto nu para as mulheres. Você está apertando o botão errado. Você sabe qual é a senha dele? De um a cinco, menina. E essas senhas que se colocam em telefone? É anormal, menina. De um a cinco. Eu posso ir me esquecendo. Olha, se eu ver conversa de você com o Brenda aqui, eu vou quebrar esse telefone na sua cabeça. Eita. Olha, não quero não, senão você acha isso aqui. Ô, Mário, tira uma foto sua com ele agora e posta no Instagram, vai. Como para voltar aqui nesse celular? Olha. Olha, você salvou meu nome com Mariana e um coraçãozinho. Tem que ser, olha, salvou meu nome com Mariana e um coraçãozinho. Tem que ser com amor. Ih, você não tem o nome da Mariana, não? Então, salvou meu como é que? Vamos ver agora, tá bem? Perna de cabrito. Não, deixa eu ver. Perna de cabrito. Ninguém sabe onde volta essa porra aqui. Onde você vai dar porra aí? Aprenda a mexer, amor. Ei, deixa eu tecer no celular. Ô, gente, porque o povo mexe. Adivinha assim aí, vai, adivinha. Eu vou adivinhar com você. É seu nome, é seu nome, rapaz. É claro que eu ia colocar seu nome. Nem sai daqui. É claro que eu ia colocar seu nome. Aí, coloca aí, é seu nome. A cara, André. Tem que bater a cara. Eu sei lá, eu vou botar a cara aí na parede aqui. Mas, André, tu vai deixar, André. Agora a pessoa tem uma namorada e não sabe acento o celular dela. Eu acento acento. Mas, André, como é que tu vai controlar? É você e seu rosto. Eu vou salvar seu rosto. E para que meu rosto está lendo para esse celular, tem que sair. Oxê, amor, porque eu ainda não salvei. Mas eu vou salvar seu rosto. Você tem que confiar, não, hein? É, a gente trocou na galeria aqui, sim, velho. Na galeria. Não, o que, André? Não, o que, André? Vamos, não sai de perto, meu, velho. Não, olha, deixa de estresse. A gente já vai ficar de boa, não vai? Para que ciúme? Bota lá. Diga aí os cabos que... Que pariu. Eu vou dizer como se saiu da Eunice. Não, diga no vídeo. Diga aqui no vídeo. Eu achei como tu saiu da minha senha. Um, dois, três, quatro, cinco. É, não, eu troquei. Trocou. Ele trocou. Eu sei, eu vim naquele que você trocou. Ô, Mário, agora se eu fosse tu, perguntava a Ivly e a Isabela qual é a pasta que tem aí escondida no telefone dele que tem um monte de foto de mulher nua e dele mandando foto para as meninas. Ah, o que é que é onde? Tem sim, que as meninas já me disseram. É verdade. É, tem uma pasta escondida aí no telefone dele que a Ivly e a Isabela me disseram. Quem sabe dos fuxicos é elas. Que pasta, mãe? Sabe sim. Elas dizem que viram um monte de coisa antes do celular. E você estava dizendo a Ivly e a Isabela que estão com saudade de Brenda, saudade do cheiro do queijo. Quem disse? Não, eu estou lhe perguntando. Estava dizendo. Foi a vez que eu cheguei e eu vim no vídeo. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Não, eu quero saber. É verdade isso? Verdade que não, rapaz. Ai, vim tão de velha que ela já dava cinco minutos. Não é verdade não, André? É não. Ela já estava... Vai, eu estou ficando de olho em você. É verdade? É não, homem. Ei, está falando rindo. Está falando rindo. É mentira. Mas o posto é o fi, homem. Vai, rapaz, já sabe. De quê? Não, você estava dizendo que ainda amava ela, gostava de ela. É, eu peguei aquelas meninas que ainda roubam fora ali na piscina. Ela é mentirosa. A Brenda estava toda iludidazinha no vídeo, que até eu olhei. Não, eu também olhei esse vídeo. Eu nem sabia. Ela não sabia nem que tinha um postado. Foi que mandaram no meu Instagram dizendo. Olha, Mário, fujicar não fizeram falando de André. Aí vem aquela busca de... Busquebrados aqui. Estava parecendo igual um... Como é que ela chamou? Um tripo. E o povo gostou dessa apelida. Eu esqueci como é que é. Então, diga ela, amor. Que é mentira, então? É mentira, ela já sabe. Já não está com a perca, ela já sabe, né? Aí está vendo, mulher? Se contenta. Ei, após ela vai vir aqui. Eu vou deixar. Pronto, então está bom, Mário. Já que você é uma pessoa... Você é uma mulher comportada, de respeito... Eu esqueci, meu amor. Você deixa o Brenda vir aqui para poder André dizer na cara dela que não quer ela. Não, mas é melhor dizer no vídeo. Diga aí no vídeo que não quer ela. Não, é melhor ao vivo, né, não? E se você tacar um beijo na boca dela, eu vou tacar muito? Não, eu não toco, não. Tá bom. Mas... Ai, você está o vento aí, viu? Não. Diga ela, diga ela que você não quer mais ela. É, não quer mais não. Diga, se contente. Eu vou trazer ela aqui. Se contente. Eu posso trazer, então. Posso, André? Para você dizer na cara dela. Que eu não quero mais ela? Ah. Pode trazer. E você não vai dar nenhum beijinho? Em quem? Em Brenda? Não, não. Nem ela é para a tua casa? Não, não. Com o jeito do queixo? Não, não. Eu estou de olhinho. Não faz com a sua mão. Está todo mundo dizendo que ele quer as duas, Mari. Por que você não aceita? Não. Duas o quê? Não aceito, não. Mari e Brenda, uma loira e uma morena. Eu não divido nem para alguém tirar homem. Essa mulher é minha um veneno. Não, mas eu estou errada. É isso mesmo. Não divido, não. Não, divido não mesmo. Não, divido não. O André está se achando o garanhão das pernas vindo. Calma, menina. Você deixa de ousadinha. Você está gostoso. Diga, me defesa também. Olha, a minha perna. A minha perna é da dor, da dele. Isso é normal. Está bem, filhos? Não pica o tamanho dele, essas conversas, não. Vinha deitar, chega. Faz um cafunelzinho na cabeça dele, Mari. Faça, que o bichinho merece. Não tem raiva, não. A gente estava a brigar. Eu não preciso me empeliscar, não. É o André está metido. Não, 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 não. Ele não é beijo. É, amor. É respeito. Obrigada, então. Acabou, entrou outro. Acabou. Acabou o quê? Que eu e tu? Não é o que tu mandou dizer? Ah, sim. Para ela. Diga, ela acabou. Deixa de encher o saco. Mas não é para ela vir aqui, não, André? Para você dizer na cara dela, tomar outro vinhozinho daquele? Não, para ela vir e ver para dizer que não tem mais nada. Para vir agora não é para vir. Ah, pô, minha gente. Então, André está pedindo. Ela vai vir. E tu vai botar uma escada, André, para ela subir no portão. Ela falou que ia se matar, ia subir no muro. Ah, dá para se matar? Aí, está vendo, mulher? Ela não falou que ia se matar, não, mulher. Não, ela falou sim, no áudio, que ia pegar uma escada, ia subir no muro, ia se jogar, não foi? Se jogar para dentro da chacra. Não foi se jogar, se matar, não. Mas, menina, André, André do grau disputado desse jeito, amor, é uma louha. Vem, deita aqui. Sim. André, tu já sonhou. Ah, você está me chamando que a Naria filha dá duas, dá três, dá duas. Não, amor, eu só falei a verdade. Ô, André. Cai dentro da minha casa, você não sai. Ai. Ô, André, escuta. Escuta uma coisa, sem brincadeira. Agora, por que esses dois não vão para a academia malhar? Por que? Tu não quer engrossar as pernas? Se tu for para a academia tomar uma suplementação, tu fica com as pernas. Eu vou para a porra de academia. Cadê mesmo? O cara não pega uma chibana aqui e pronto. E por que essa perna, Thora, se engrossou ainda, não engrossou? É porque tem que andar mais. Não, é assim, porque ele não é grossa. Fica bonito. Porque não é grossa? A panturrilha bem grossa fica bonita. Sim, sim. As coxas malharam. Ó, ele já tem um abdômen bem bonito, bem definido, a barriga dele. E porque o combo é um bocado, né? O bicho come igual o jumento, as frutas daqui da chacra, ele carrega tudo. É, é. Foi eu que acabei de tirar dois bols de manga aí. Deixa a pauta das mangas. Mari, dá um beijinho nele, vai Mari. Vou ver, vai. É. Não, só beijando a frente das câmeras, não gosto não. Vai pra lá, Vanessa. Não, então eu vou ficar aqui, só de longe, vai. É, repara. De longe. E Isabela disse que ele só faltou comer a boca de Mari. Sim, tá me escutando, tá me escutando esse vídeo. Não, mas ela falou a verdade, amor. Falou, não, ela tá... Ela contou tanto a mentira. Então ensina ele a beijar, vai. Não, mas eu disse, olha, eu vou ensinar ele a beijar. Aí. E aí vai, cachê. Porque é muito tempo que eu não tinha beijado, será? Só era irmão. O que é isso? O que é isso? É, é o irmão do... Vai, dá um beijinho pra finalizar o vídeo. Vai, vai. Vai. Não, Vanessa, segue. Vai, eu vou pra aqui, vai. Não, é pra você daqui, né? Pra aqui. Não, é só pra me mostrar de longe. Vai. Vai, Mari. A cor é nossa. É. Depois vão se arrombar os dois. Bora.